Olá divas e divos do YouTube! Está começando nossa primeira corrida das blogueiras, a maior corrida da fama do país. E nossas candidatas já estão se aquecendo. As candidatas são LicaGatinha01, ela adora tirar uma selfie. Amandinha, sigo de volta, essa adora ter seguidores e likes. E Nayara Carneiro, dona do canal Quase Damas, onde dá dicas de beleza e moda. E vamos começar! A primeira etapa é conquistar seguidores. LicaGatinha01 tirou uma foto bem bonita e está ganhando vários likes. Nayara fez fotos de um produto e postou uma resenha bem completa. O que Amandinha, sigo de volta, está fazendo? Ah não! Ela está comprando likes e seguidores? Amandinha, você está desclassificada da competição. E vamos para a última etapa, que é responder por que você merece ser uma blogueira de sucesso. Dã, porque eu sou linda, né? Bom, porque eu quero ajudar as mulheres a se amarem mais e também aprenderem moda e beleza através de dicas e truques simples, relevantes, que vão ajudar e muito no seu dia a dia. E a ganhadora é a Nayara Carneiro. Parabéns, Nayara!